O histórico perde piada antes da gente tá gravando, eu não entendo essas coisas. Idiota. Porra, mete que os gringos... Ele acabou de meter naturalmente que os gringos tem pedigree ali. E porra, só que ninguém tava gravando. É, porque a gente acabou de jogar com os Dimitri falsificado. Falava em português. Todo mundo no servidor com 300 de ping. Mas tem pedigree mesmo, mano. Olha o nick do primeiro Dimitri ali. Tem um lá que não sei não, hein. Real Russian. E o pior é que a gente joga no servidor norte, sul, leste. A gente joga no servidor oeste. Então, a Rússia fica pro norte, né? Não seria W, EU? Ou será que é uma bosta? É, então. Na verdade, ela domina toda a parte norte. A Rússia domina o mundo, mano. Então, mas servidor, foda. Servidor é por distância. Então, eles não estão aqui. Então, sim, porra. Ontem mesmo a gente tava jogando, tinha um monte de cara com teclado russo. Olha aí, ó. Olha essa pôrrela, olha essa pôrrela, essa pôr não é russo? Não sei. É, é, mano. Ontem jogou com o alemão também. Olha o rito. Pum, pum, pum. Isso é o novo inglês depois do World War 3. O que? Não expliquei a pior vodka. É porque tem os Dimitri, né? Os Dimitri são os russão. Mas também tem os sueco. Tem a porra toda, né? Sueco, que é da Suécia. Aí da Suíça, tem os suíços. Aí do Brasil tem os brasileiros. Da Espanha tem os do da Pipichu. Da Estados Unidos tem os Estados Unidos. É. Porque já fala. Da África tem os pirocudo. Ó, esse é Id Nahal Fodse. Esse aí é... Id Nahal Fodse. Esse aí é... É árabe. Vou até buscar no Google. Ah, eu tô sem celular. Id Nahal Fodse. Que árabe, Tris? Parece que é burro. Árabe é a La Rua Kibar. Ei. Não, eu entendo. É uma Rua Kibar. Ele falou bom jogo, pessoal. É a Árabe. É a Árabe. É uma Rua Kibar, mano. É nóis. É a Lua Kibar. É o Kibar. Trapa na forteira. 10 segundos. Para de travar a porta, filho da puta. É a Lua Kibar, parceiro. Puta, a gente repetiu a partida com esse russo do caralho. For real. Eu vou marotar no lugar mais vencido do mundo. Não tem ninguém aqui. Ah, coloquei a câmera no meu... Ó, os caras nasceram na frente da... da cozinha Deixa eu ver como ficou essa câmera no final dos contos Nossa, que câmera de filho da puta Na moral, eu sou um idiota Pessoal, de novo, nenhum reforço em nenhuma parede, pessoal Eu reforcei Ah, Blackbird, ah, Blackbird Vai tomar no cu, mano É isso, esses caras não morrem, não Por onde estaram? Pela garagem? É isso, esses caras não morrem, não É, a la rua é tudo a la rock bar É tudo a la rock bar, mano Olha, cai na mão do patipe esses kills, mano Vê se cai pra mim Rai, cuidado aí Rai, cuidado aí Caralho É... Ele passou ali com... com o pênis pelo buraco Olha o drone, olha o drone Olha o drone Olha o drone Vai desencarnar Vai desencarnar, deixa eu pegar aí Acho que ele vai só fugir, só Nossa, mais um do Driz Ué, fala aí, as kills caem na mão do Driz O que é você aqui, sua cachorra? O meu jogo tá travando muito, mano Tá gravando em 4K de novo, Driz? Tá metido mesmo, hein Ninguém no Brasil tem internet que roda 4K, esse daqui é gravar 4K Ó, ih, caiu, Driz É, tá travando, mano Meu pecinho inteiro tá travando Vocês viram correndo na parede ali? Eu vi Não tá com o BF aberto aí, não, Drizinho? Não, foi depois que eu comecei a gravar em 4K Acho que cagou alguma coisa pra você ter que iniciar Esse cara não vai entrar, não? Eita Alô Sumiu! Olha, Driz, drone Congelou, 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 tô congelado, tô congelado Não, o metal não tá mexendo Tá congelando até a tua voz, mano Então, meu PC inteiro tá travando Eu tô atirando na parede Eu tô atirando na parede Ele tem que entrar, Drizinho É um capitão Passou pra dentro Se entrar, central estoura Tira, tira, sai de perto Ai, boa Armada trap já aqui Eu ganhei duas assistencinhas do Pati De nada Eu tô reclamando Eu tô reclamando Eu tô elogiando Falei, porra, o Pati matou os cara Na boa Na boa Ridicula Não sei se vou de bucão Ou se vou de capitão Nossa, eu vou de Fuse Caralho Bora Tá vendo? O Pati mata os cara de costa Agora quer brincar É Não, tô brincando Tô louco pra fazer Tio de Fuse É, mas eu deixo o Pati brincar, mano Obrigado, Driz Cara, isso aí tá muito invejoso É muito, muito O Driz é muito engraçado O Driz é muito engraçado O Pati tá brincando É, mano Aí o Pati responde É, o Pati tá certo Famoso em cima do muro, né? É Porra, todas as câmeras do mapa São lá na puta que pariu Tio, Tio, é inútil Vou pra cima Ver se tá em cima Ah, a cabela me comeu Ih, acho que é em cima Ah, embaixo? Embaixo Vai descer Vou deixar um drone meu aqui em cima Ah, oi Ah, oi Ah, oi 10 segundos pra inserção Ah 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 10 segundos pra inserção Caramba, não Vou acertar o buraco Ah, oi Localização do container biológico Conhecida Foi o que ela disse Sika Sika O Pedro falou pra mim que era Sika Não lembro Cadê o Pedro pra trazer pra nós? Sika é aquela Maçã de combate O elefantinho verde, né? Elefantinho Shrek O que já? Quem é o Thermite? Puta, não tem Thermite Não tem Thermite nesse joguinho Porque o nosso time só Filha da puta Vai, meu jogo trabalhando Porque eu quebrei a porta Eu queria cozinha, mano Como é, Sterling? Vamos limpar caminho pra cozinha, Sterling? Vai Cozinha, eu consigo fazer chover bombinha nos caras Tá aberto? Tá limpo lá? Não, se tá limpo eu não sei Os caras nem reforçaram Peraí, deixa eu fazer chover umas bombas aqui Ah, Sterling, morri Ah, mano, eu não vi Porra, Sterling é muito incompetente Ah, foi mal, mano 5 de vida Eu entrei, tipo, eu não vi, mano Desculpa aí, mano Tá limpo, Sterling, tá limpo É, ela apareceu depois Ih, cara em cima, cara em cima, cara em cima Eu tô deixando seu saco, Silvio Eu vou morrer na minha claimer Ah, tinha um cara escondidinho Eu vou morrer na minha claimer Um agente aliado restante Tá, agora eu não entendi porque você ia morrer nessa Eu ia falar, porra idiota, mas claimer não ativa Fodeu deles Tem dois aí, tem um em cima, tem um aí embaixo Eu tenho 5 de vida Não, o que tá em cima já morreu, era esse aqui Joga o máximo em silêncio possível Tenta pegar esse idiota de cor Ah, você tem dois? Ou você tem um só? Tem um só Ó, eu sei que os dois tão meados Se passa, você consegue até derrubar eles com essa porra aí Ah, merda Vai mirado, vai mirado Ó, no lado aí Esquerda 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 Esquerda, esquerda Aí Acho que tem alguém correndo em cima agora Aliados neutralizados Tinha buraco tudo quanto é lugar, nossa porra A gente jogou meio meio Não foda isso aqui também Olha o time, olha o time, olha o time A hora que eu saio, filho da puta olha O cara é cachorro mesmo, hein? Eu não sou cachorro não Pra viver tão emocionado Bar Eu gosto de ir na bar Eu gosto de ir na bar Depois daí tem que encerrar o PC, mano Tá travando demais Dimas? Que bom Aí é foda Sabe o que é foda, Sted? Pode ver a propaganda Não dá pra quê Aquilo pra você Playboy folgado de brinco com os trouxas Carro da menina Correntinha das moças Madame de bolsa Dinheiro Eu travei igual O drone inimigo encontrou com tênis biológico Aquele cara que se humilha Alucinado E a chance era pouca Gente, reforça Caminho da cozinha ali Mas se eu fosse aquele moleque Que sou Parede reforçada Dentro da sua boca Ui, de quebrada assim Mas não Carrega Você errei ou não sei? Não sei Que que era? De quebrada Você e sua missa Um, dois, nem me viu Já sumi na neblina Mas não É É É Falei que você tava acertando essa porra Meu filho da puta Adoro estar certo Ó Tá tudo ali na janela do bar Lá atrás da van branca Por que você quer um drone? Tem visão Por que você quer um drone? Por que você quer um drone? Por que você quer um drone? Correntinha das moças Madame de bolsa Ah Tendei a tirar no blackbird Ô Drizzy, você consegue? Eu tô atrás da sinopro aqui Calma, 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 calma Não, você vai matar o patife, viado Não é Tem que tirar a visão dele O meu patife ali com o faro Esse jogo é muito bugado Que ódio Eu sabia que esse cara ia atirar ninguém Sabe por que? Porque aparece o nome atrás da porra da smoke Lixo do caralho Nossa, que ódio, mano Como pode, velho? Eita, que focaço E os cachorros começaram a latir Tem gente aqui atrás Eu sei que o cara tava ali Afinal Não estava Mano, o c... né mano Eu preciso a gente fazer uns bagulhos com esse jogo Nossa, por que que não tirar esse negócio De ver o nome em vermelho Atrás da porra da parede, né velho? Foder, mano Ela tá ali ainda Blackbird, no meio dos carros Porra No meio dos carros Ele está Nossa gravação ativa E se vai dar pra eu matar Fui Dronaldo Fui Dronaldo Ah, errei a câmera O cara vai morrer O cara vai morrer Boa Boa Ele destruiu a câmera E aí, levou a câmera Falta, ele matei de fora Olha, que sorte do inferno O inferno Rodrigo, você consegue ferrar essa porra aí? Cuidado aí, pode ter um Thermite, ô... Rodrigo Ah, em cima de cima de você, ô... Ah, não Vai morrer, vai morrer, vai morrer É o Neiman Eu quero algum de vocês Em cima... Onde você tá? Ó, aí é o Thermite Thermite não, é o... Blackbird Mas... Em cima de você, Driss Tem um cara lá no telhado Tá? Vou pegar esse Blackbird Para avisar Para avisar O telhadinho Show No estupro De novo Veio Rear alguma porta aí, acho que foi o do poteiro Não é, também acho Foi não Ô Diris, você tem DOC aí? Tô com 20 de vida mas Tô com 20 de vida mas Pega ai Dá pra me ver dai? Ih, tenho mais ar, tem mais ar ali em cima da sinuca Pera ai, não vou não Bom, se ele entrar vai fazer barulho, a gente sabe onde ele ta 30 segundos e vou ter que ruxar Aaaaaaah Nossa, petif Tá atacando bomba ai Não me levou, não me levou Eita, destruiu a camara Levou a camara Ah, sério? Eu não ouvi esse blackbird Ah, eu não ouvi mano Nossa senhora mano A gente vacilou, não reforçamos nada Nossa, tudo da merda Vamos, agora a gente começa brincando Agora a gente tem que jogar sério Até porque deu ruim Que ódio Ae Pera que essa tava fácil hein mano Foda pra ti Foda pra ti fi Nossa Foda 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 no nível assim, que já pode até pro próximo round ai Então não, eu acho que eles são um boost suficiente pra não fechar lá em cima O negócio vai ser quebrar dinheiro Foda Fecharam tudo aqui em baixo Em cima eles fecharam, eles não fecharam não velho Tenho certeza que eles não vão fechar em cima Eu acho que vão Ó Estão fechando Fechando tudo Que merda hein Cinco segundos para inserção Maravilha O contêiner biológico foi localizado Fecharam e tem um cara dinheiro Contêiner biológico localizado Prosseguir até sua localização Bom, tem que pescar o máximo que a gente conseguir por fora né Quem é outro cara da nós Ai Entra em Clamer Entra em Clamer Entra em Clamer Reposição Vai com aquela dronada lá e tem uma noção de colocar Passa a cara ai princesão Bom, vamo lá queridos Ahn Embaixo, tem um aqui na frente da porta, Drizz Atrás desse armário Ele viu meu drone Tá tirando meu drone, mas ele tá ali Ah, já sei, já sei como eu consigo pegar ele Pera ai Drizz, pera ai Drizz Eu sei como eu consigo pegar esse lado Eu matei já Ai boa, peguei Filha da puta, roubou Bom, vamo lá Ahn Embaixo, creio que só tinha... É, só tinha esse cara embaixo Em cima Deixa eu ver, eu tô com o drone no dinheiro lá Deixa eu ver Não enxerguei ninguém em cima Ah, tem um em cima ali eu acho Deixa eu ver Tem um cara no dinheiro junto com o Blitz lá Tem um cara no dinheiro junto com o Blitz Pra matar ele Em cima não tem ninguém, em cima não tem ninguém Caveira tá lá naquele cantinho da porta ali Tá queim louco É, ela vai agora na porta, na porta, na porta É, eu na frente da porta Que é a caveira Eu vou ajudar, eu vou ajudar o Blitz aqui Tá de doze essa puta Ah, eu morri pro cara Tava fazendo rapel Aonde ele tava? Ele saiu da frente Marcando ele Tem dois, tem dois, eu tiro O Doc e o Hulk Tão os dois dentro da sala do dinheiro mesmo Tão presos lá dentro Consegue ver se ele sair? Agora ele destruiu o drone, destruiu o drone Ele tá ali na frente, não vou ficar aqui vacilando não Pera aí Pera aí Eles tão fora mano, é só matar essa caveira e entra lá Não, mas cadê ela? Fiz pensando em matar essa caveira Deixa eu ver se eu consigo botar no meu drone lá Fica, fica Eu vou, não, eu tô no drone Mata ela pra ti Ah, tá aqui ó Aonde? Tem smoke ali dentro Tem lá das mortes Tem lá das mortes Tem lá das mortes Tem lá das mortes Cadê? Ela correu pra fora Ela tá fora, é a smoke pra fora Mata a smoke Mata a smoke Ele só tem uma entrada Ele só tem uma entrada Todo mundo foca na porta lá Ah, morri velho Porra, tá lá na porta Tão os dois na porta gente Tem que entrar Ah, na porta sério Na porta sério Tem mais um, tem mais um Ai, caralho Ela tá de doze Relaxa, relaxa Ela tá de doze Ela tá de doze Não emociona, pelo amor de deus Não emociona nada mano Todos tem que segurar o recorre Ganhamos O maluco foi nas torres de todo mundo Nossa, esse maluco demorou demais velho Pra fazer qualquer coisa que ele ia dar puta Caralho, foi boa hein mano Ganhamos sem a porra demais Foi jogada a vida do moleque Ele tava zero barra tudo Não, idiota velho Ficou duas horas pra entrar nessa porra Que raiva velho Que me dá isso Nossa senhora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos É, vamos reforçar Vamos jogar certinho essa porra Eu vou ficar fora ela Eu vou ficar no puteiro Quero caralho que entrar por lá eu como Oh, os caras vão nascer no mesmo ponto Que é atrás das vans ali Se alguém for em cima do bar Dá pra comer todos Vai dar blackbird mano Não sei se o primeiro vai ser blackbird Vai dar um bocaço Então, vai dar um dois Espera um pouquinho Passou blackbird Você mata Eu boto a câmera antes A gente vê o cara Precisamos proteger o contêmio biológico Fortifique a sala Ó, vou fortificar Vou fortificar o puteiro aqui Vou lá em cima dropar a câmera e... Faltou um reforço aqui ó Mas os reforços acabaram Eita porra, o cara tá reforçando no meio do mapa aqui pra mim Eles estão lá no fundo como eu falei O blackbird tá atrás da vã branca Ele tá dando pre-fire aqui Tá melhor em cima, eu sou boa de Deus. Só você daqui, olha aqui, esse filho dá pra passar. Peguei o termite. Deixei uma C4 ali no meio das mãos. Ai, olha o cara aqui, ó. Esse filho dá pra ter entrado do meu lado aqui. Peguei um. Aqui tem ninguém. Nova gravação, ok. Ó, a entrada da frente do baile eu não enxergo ninguém, mano. Tive um Glazer, o Glazer foi lá pelo puteiro agora. Alguma coisa bugou no meu PC aqui, eu não sei o que aconteceu. Entendi. Eu tinha muito ruim, metade morre de entrar. Só chorar da monstra aí. Então, ó, vou te falar que eu não enxergo mais ninguém no mapa, hein. Porra, pra onde foi esse Glazer maldito, mano? Ele foi pro lado do puteiro aí, ó. Aonde, aonde? Aí, mataram. Agora, é só o Glazer, bro. Só o Glazer e o Blackbird. Ele tava pro lado do puteiro. Aliás, achei, achei, achei. Marquei ele, marquei ele. Deu a volta por trás, vai entrar atrás da garagem. Relaxa, será. Ganhamos já. Olha, pegou a porra do idiota aí. É, Princeso, ele tá no... Tá na garagem, hein. Craitin, Princeso, é o Drizzy. Tá, ele tá na garagem, Drizzy. Tá não, tá aqui na minha frente. Deixa eu ver, Sarinha. Gostando essa emocionada aí, doutor? Ah, finalmente se acalmou, né? Fora eu de tremer a mão, segurando uma batata aí. Olha, aquela echada lá. Puta que pariu, spray mais feio que eu já vi na minha vida. Nossa, a mina é de 12 a 20km do estereo, ele tá atirando no petro. Ele não acertou um tiro, não ganhou nem assiste naquela kill. Que agonia, mano. E eu lá dentro, eu lá dentro segurando a porta, e eu caralho, entra o estereo lá, moscando, tio. Tá tirando. Só olha a porta, só olha a porta. Estereo olhando a nuvem. Nós precisamos termite, nós precisamos termite. Nós precisamos termite. Ah, ele pegou. Vai tomar no cu, cara chato. Obrigado, Dmitry. Quer dar cal. Ele tá achando que ele tá carregando aí. Só pode ser, né? Cara que é da cal, filho da puta. Dmitry. Eu não consigo jogar com essas Dmitrys, porque... Por causa do lag, mano. É, garage mesmo. O Dmitry mandou bem agora. Oxe, mas é tão instantâneo ou estarinho? Ah, não tá instantâneo. O lag compensation. O patife, não tá instantâneo, não sei. Pra mim tá muito. O lag compensation tá muito forte. Tá muito forte, velho. Qual que é a parada? Todo mundo tem atraso de recebimento. Todo mundo tem atraso de recebimento. Então, se você vai pra cima do cara, ele vai demorar pra te ver. Agora, se você sair da mira do cara, ele vai ter tipo um segundo a mais pra te acertar, tá ligado? Resumidamente, é isso que acontece nesse lag compensation. E é por isso que ele é tão forte, porque você não vê quando o cara ruxa pra cima de você, velho. E é por isso que dá raiva, porque você morre muitas vezes no cover, porque o jogo não entende se você tá no cover, velho. É a faca de dois gumes da porra do jogo. A informação que você tá no cover não chegou pro cara ainda, pra ele, você indo pra fora. É. E a informação que você tá olhando pra cara dele também não chega às vezes pra ele. Da onde? Em cima. Ah, mano. Da onde, Staley? Da... Da... Sinuca. Na garagem, garagem. Não deixa... Não deixa o... O Thermite morrer, mano. É... Nexus, blow the guard, please. Sai de comigo, com essa merda. Deixa o que dá pra sede, velho. Preparando a ser em dia do mal. Ah, queimaram, Drizzy. Ele enrolou demais. Tem bem, gente. Ah, o outro idiota, velho. Ah, mano. Tá brincando que o cara se explodiu nessa porra. Vou tronar essa merda aqui e ver o que tá acontecendo. Drone preparado. Drizzy, não morre, não. Tô só aí você e essa porra aí de cima. Não, eu matei o cara aí, né? Agora eu morri. Tem aí em cima e aí embaixo, mano. O que me pegou lá de cima. Eles retoraram o meu para-brisa em um segundo. Ó, o Thermite vai morrer. Vamos ver. Eu atirei no meu próprio drone. Calma aí, Pat, os caras estão tudo mirando no pé aí na porta. Se aparecer, você vai tomar no pé. Tem dois caras aí, você mirando no pé e tem um aí embaixo atrás da moto na direita. Então, pera. Tá tudo pelo pé? Tem um embaixo também, tem um embaixo também, tem um embaixo também. Se aparecer aí, você morre. Tô dando, tem o que fazer não. Acabou o meu drone agora, né? Vai, vai, o Nex vai fazer um barulho lá, ele vai entrar. Volta lá pra porta, volta lá pra porta. Um agente aliado restante. Tá não. Ele pega o cara de costa e ainda morre. Tem um cara bem na frente desse reforço aí, tá mirando? Tem um cara. Tá. Eles estão quebrando pra você. Olha, dá pra você pv ele daí, ó. Tá bem na frente desse reforço aí. Aí, ó. Boa. Não põe a cara, não põe a cara, Pat, tá todo mundo mirando aí. Entra pela porta agora. Vai montar a minha, eles vão estar de costa pra você. Ó, na esquerda, ele vai sair na porta do bar. A porta do bar, Pat, aí. Ele não drone nada. Ah, eu sabia que ele ia fazer isso. Ainda dei um tiro nele, você viu? Eu nem, tava quebrado já o bar, né? Eu nem tinha visto. É, eu imaginei que ele fosse fazer isso. Olha. Eu também imaginei, mas eu achei que tava, tava fechado. Eu ia escutar o barulho. 3x3, que merda, hein? Não é aí, mano. Não dá pra confiar nessa pv esse Dmitry, não, velho. Tem que ir a gente... É, vamos de... Vamos de Thermite e... E Thatcher, sei lá. Que que você quer? Você prefere Thatcher ou Thermite? Ou Twitch? Thatcher. Beleza. Fiz Thatcher, eu vou de Thermite. A gente spot essa pv toda. Eles devem colocar... Ah, apesar que eles devem colocar uma subsolo, né? Toda tá embaixo, né? É, eles vão colocar uma embaixo. E se eles ganharem, eles vão colocar... Ah, não. Não tem mais como. É só a gente que vai defender duas. Né? Que merda, hein? Defender duas aqui. Precisamos proteger o contêinerólogo. Fortifique a sala. Força aí, mano. Eu vou reforçar a camisa de minhão aqui. Não dá merda. Eu vou reforçar a hang. As paredes aí do objetivo. É, paredes do objetivo. Uma forte aqui meio na garagem. Reforçando a paredes! Não tem que ir reforçando. Vai. Ativando o DMX. Só mais 10 segundos. A gente tá indo sem hook também. Será que eles vão pegar? Eles vão se ligar outra vez na garagem, né? Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Ativando o DMX. Cone. Armadilho ok. Mantenha as distâncias. Ninguém é em garagem, hein? Barricada ativa! Reforçando a parede! Reforçando a munição! Me dá cobertura! Não. Mas acho que um carrinho aqui me viu. Um drone da Twitch viu aí. Nossa! Nossa! Reforçando a cobertura! Recarregando! Onde tem atleta? Na escada Parece muito um drone Escada do bar lá Blackbird ali na escada, não na cara Vê se consigo pegar eles de costas Espera aí Zack, pode me ajudar? É a escada do bar né Driz É, vamos aqui ó C4 a porta Um Capitão e um Blackbird Matei, matei dois Matei dois e caí Tô em cima aqui Tô no bar Mata os dois Qual? Os dois estavam na escada Eu tô no bar deitado Ah Não 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 dá pra subir não Fui tentar subir E morri Tá onde, Patif? Tô no bar Ele tá na escada Ele tá na escada, cuidado Tô com um quarto de vida Será que vai dar tempo de ele chegar? Acho que dá Acho que dá Acho que dá, se você ver dá É que você tá de dó Que você atira de longe né Hum, matou mais um dos nossos mano Boa, valeu Drizze Vai, 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 vai Tô na escada Pera aí Drizze Blackbird hat Vai pelo Ó embaixo, embaixo Drizze Embaixo da gente aqui ó Teto a um agente Boa garoto Eu ia comer eles por cima Ainda bem que Ainda bem que o cara é lerne Não olha pro lado ó A gente ficou panguando Eu não tinha visto ela Eu tinha visto os dois mano Por cima dele Na hora que eu joguei a câmera O teto, o teto dele tava quebrado Eu ia matar os dois por cima Ele tava vendo a câmera Ah, eu vou de Thermite gente Chega de Sofrer nessa porra Será que eles vão pegar? Eu vou pegar a Twitch Pra garantir O bagulho Porra, lembra quando Thermite tinha granada mano? Na moral Esse foi o nerf que eu mais fico triste Daí, deram dois nerfs já nele né Tiraram a granada Depois tiraram o Breach Charge Sim Encontra a localização Do Controle Arqueológico Ele explodiu a porra toda com Thermite Só precisava do Thermite No time pra explodir as paredes Já ganhei atacando agora Ué? Ah, não foi garagem mano Não, na garagem não foi Ele resetou Verdade Maravilha Deixou o nerf em cima Provação esse cara vai Dez segundos Dez segundos 5 segundos para inserção Lata é o local do container biológico Cuidado, cuidado Cuidado É o que é nada O drone de choque A gente foi marotar Cuidado Riz Eu vou dronar primeiro Tá Eu vou dronar Deixa eu ver se... Ah não, meu drone já era Deixa eu mandar um aqui vai Pode explodir, pode explodir Por cima Por cima lá sentiu ninguém Ninguém, beleza, pode ir Cuidado aí, cuidado na hora de descer Eu vou olhar o corredor aqui pra não ter ninguém marotado O cara aqui A sério ou até? Filha da puta Ele fez Vai lá ô mangão, morre Ih, Drizzi Eu dropei meu drone Toma cuidado com as costas aí Ó, tem um cara na esquerda Tem um cara na esquerdinha, Drizzi Eu vi o laser dele aqui Desabilita do eletrônico Deixa eu ver se eu consigo marcar É só pra ele sair Ah, caiu no multe Aonde? Multe na garagem Não Ah, eu tenho mais um drone Tem Deixa o Thatcher aí E morrer esse monbo Não Ah, o cara pode vir Vai, 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 vai Vá uma pra Deus ver Thatcher né O cara ainda tava aqui na esquerda Não, né? Pode entrar, Stair. Preciso recarregar. Stairinho, você tem recharge? Não. Tem. Vem aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Desce não, desce não, desce não. Bota um recharge aqui, ó. Explode a porra toda. Explode aí, explode a cozinha. Beleza. Cozinha agora, querido. Preparando carga de munição. O que foi? Ah, o que foi, você matou. O que foi, o que foi, o que foi, o que foi? O que foi? Tá safe aí, né? Tem em cima, Patio. Tem em cima, acabei de ver. Ah, não, tem em cima não. Os cara tá matando aí de baixo. O Bench, tá uns três lá dentro. Tá uns três lá dentro. Pode salvar ele. Dá porque o down tá todo aberto, Patio. Salva ele lá, salva ele lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado Boa caralho, Drizzy, seu filho de uma punta Nossa, aí, 16 barrasco Sua sorte, Drizzy, é que tá no meu canal, então deixa o like pelo Drizzy, porque ele mandou muito bem Por mim, por mim que eu tô triste Deixa o like pelo canal do Pati, pelo meu e pelo Instagram, porque ele é invejoso Não, eu tô tranquilo